Tá faltando ar durante a sua corrida? Você precisa buscar lá de dentro aquele fôlego extra pra terminar o treino? Então, chega mais, porque eu vou te explicar como funciona a respiração na corrida e responder a maior dúvida sobre esse assunto. Afinal, existe um jeito certo de respirar ao correr? Olá, eu sou o Marcos Schneider, treinador aqui do Corrida Perfeita, e hoje a gente vai falar sobre a respiração na corrida. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações dos vídeos novos. O que não falta aqui é conteúdo pra te ajudar a correr com mais desempenho e longe das dores e lesões. Mas bora pro vídeo? E aí, como respirar bem durante a corrida? Bom, respiração é o simples ato de inspirar e expirar, que tem suas composições de oxigênio, gás carbônico e todas essas coisas aí. Mas o que é interessante a gente entender desse fluxo respiratório? Primeiro, que ele é essencial pro funcionamento do nosso organismo. Dependendo da maneira e da velocidade que o seu coração bate, a demanda do corpo por oxigênio e por energia muda completamente. E aí acaba faltando ou sobrando oxigênio no seu organismo. Esse processo todo envolve esse fluxo respiratório, essa troca gasosa de inspirar e depois expirar, pra tirar os rejeitos da nossa respiração. Envolve toda a questão de contração muscular e o próprio funcionamento do nosso organismo. Mas não vamos entrar muito nesses detalhes, não. Eu vou falar mais sobre o que parece ser óbvio, mas precisa ser dito. É fundamental você respirar. Mas aí você pensa, Marcos, há uma maneira certa de respirar durante a corrida? Não. A maneira mais importante de você respirar durante a corrida é a maneira que não falte oxigênio no seu organismo e que você também consiga eliminar o gás carbônico. Esse é o ponto principal. Mas aí vem aquela pergunta, por que principalmente no início da corrida me falta um ar danado? Bom, o que acontece aqui é que o seu corpo sempre trabalha pra ficar em um estado estável, o tal do steady state. Imagine que você está lá, tranquilão, sentado no sofá, coração a 60, 70 batimentos por minuto. Naquele momento, seu organismo tem uma certa demanda de oxigênio. Daqui a pouco você diz, Eu vou correr. Levanta e pau na máquina. Começa a correr, 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 em uma velocidade geralmente bem alta. Pronto. Agora você está exigindo do seu corpo o que você não estava exigindo dele quando ele estava sentado. Só que até o seu organismo trabalhar esse batimento cardíaco, levar esse fluxo de oxigênio, fazer o sangue circular no seu corpo, acionar a musculatura pra contrair, relaxar e tudo mais, isso demora um tempo pra estabilizar novamente no seu organismo. Você gera um ligeiro déficit no seu corpo quando você sai do repouso para uma atividade intensa de uma vez só. E gerando esse déficit, você acaba entrando em uma compensação ventilatória. Você começa a respirar mais do que você deveria para tal velocidade. E é aí que falta oxigênio. Falta o ar. Quer saber uma dica simples pra melhorar já na sua próxima corrida? Aumenta gradativamente a sua velocidade pra não criar esse baque de ir de 0 até 100 de uma vez só. Com isso, você vai preparando o seu organismo, ele vai meio que se reequilibrando, se reajustando a essa nova demanda de oxigênio. E assim, a compensação para reencontrar o estado de equilíbrio do seu organismo não é tão grande. Assim, você não cria um déficit tão grande de oxigênio para que você tenha que equilibrar depois. Beleza? Então, de novo, você vai aos poucos subindo, aumentando a sua velocidade e intensidade na corrida. Mas e como é que eu faço isso? Bom, você tem que se conhecer. A corrida, por si só, não é só sair correndo. Você tem que conhecer o seu ritmo em cada nível de esforço. O que é forte pra você e o que é fraco. E um treino bem elaborado é fundamental pra isso. Então, dentro dessa ideia, é interessante você saber como progredir. Se você está começando a correr, possivelmente seus ritmos de aquecimento serão numa caminhada progressiva. Se você estiver muito fora de forma, vai ser muito difícil você fazer uma sessão toda correndo. A maior parte será caminhando. Mas isso muda com o tempo. Seguindo um treino que leve em conta o seu estágio atual e cause essa progressão do seu preparo físico. Assim como temos no Clube Corrida Perfeita. Logo, se sua corrida está difícil, tenha em mente que não é só uma questão de saber respirar. Mas sim de respeitar o seu preparo atual e entender que o seu estágio vai exigir, primeiro, mais caminhadas do que corridas. E que pra evoluir, você precisa de um treinamento que intercale adequadamente essas duas atividades. Em breve, vamos te dizer como podemos te ajudar nessa parte. Entendendo essas questões, voltando a falar de respiração, vamos para uma pergunta que é muito comum. Eu tenho que inspirar pelo nariz e soltar pela boca? Você já deve ter ouvido muito isso, né? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Bom, depende de cada caso. Por exemplo, tem pessoas que os buraquinhos que servem pra inspirar são bem pequenos. E isso limita bastante a quantidade de ar que é possível de puxar. Seguindo essa ideia, se o nariz estiver entupido ou ficar um pouco gripado, já era, vou ficar sem oxigênio. O que acontece se eu forçar esse momento de inspirar é que até certo ponto, eu vou conseguir inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Mas também, eu posso criar um déficit de oxigênio no meu organismo, que vai deixar a minha corrente sanguínea um pouco mais ácida. Então, eu estou desequilibrando o meu organismo de forma desnecessária. O ponto é, pode respirar pela boca. Aliás, se você conseguir respirar pela orelha, respira pela orelha também. Deixe entrar o ar. O mais importante é que o ar entre e saia. Entre e saia. O que não pode é só ficar puxando o ar pra dentro e nem hiperventilar. Porque isso também vai trazer uma certa toxicidade para o seu organismo. Você tem que deixar o ar sair também para manter o seu corpo em equilíbrio. Ah, então eu vou respirar 3 pra 2, 2 pra 1... Não sei. Você vai entrar no seu fluxo respiratório. E se você conseguir encaixar uma respiração com o ritmo da sua corrida ou da sua caminhada, melhor ainda. O seu corpo, estando todo num ritmo só, ele trabalha de forma bem mais harmoniosa. Quanto mais estável estiver o seu organismo, mais fácil será essa atividade. E mais prazerosa também. Porque o seu cérebro não vai entender aquilo como uma agressão, na qual ele vai ter que trabalhar para se reequilibrar. Então, você consegue trabalhar de uma forma bem mais equilibrada. Então, vamos lá. Respirar. Como é que eu respiro? Da maneira que você quiser. Desde que seja uma forma em que o seu organismo necessite. Então, deixa fluir. Respire. Sinta o quanto de ar o seu organismo precisa. Beleza? Essa questão da respiração é um treinamento que você pode e deve fazer para a sua vida. Inconscientemente, quando a gente está nervoso, ansioso, em uma situação de estresse, o nosso cérebro realmente acha que estamos em perigo. Ele não sabe distinguir o que você vê e o que você pensa. E estando em perigo, você vai precisar de mais oxigênio e assim vai aumentar esse fluxo respiratório. Mesmo não tendo nenhuma ação de fato perigosa ocorrendo do seu lado. E um dos trabalhos mais comuns que existem na meditação e no yoga, por exemplo, é você respirar tranquilamente para deixar o seu corpo mais equilibrado pela respiração. Pelo fluxo respiratório, o oxigênio vai chegar até o seu cérebro, até a sua cabeça, para acalmar todo o sistema. E se você conseguir trabalhar isso na própria corrida, você vai ter o melhor controle do seu organismo durante a atividade. É mais uma coisa para você treinar, relaxar e ter consciência. Mas não tente deixar ela num padrão no qual o seu corpo não esteja necessitando. De novo, tenho que respirar 3 para 2, 5 para 1, 4 para 4. Cara, sinta, entre no ritmo, faça uma música, mas deixe o ar entrar e sair, beleza? Esse é o ponto principal. Outro ponto na corrida que às vezes limita a nossa performance e o prazer da corrida e que também está um pouco relacionada à respiração é a dor de lado. A dor do ar desviado, que no Nordeste também é conhecido como a dor de facão, né? Que dói assim do ladinho, como se fosse uma câimbra no seu diafragma, que dá aquela beliscada e você não consegue nem respirar direito. Então, isso ainda não tem uma causa comprovada cientificamente, garantindo que é isso. Mas uma possível causa é estar com a barriga cheia. A sua barriga ainda está ali trabalhando, cheia de água ou de comida e você não consegue respirar direito. Ou, simplesmente, você começou certa atividade e saiu do zero ao cem. Então, o seu diafragma começou a trabalhar muito a respiração e dá aquela travada. Mas se liga em uma coisa que você pode fazer quando isso ocorrer. Primeiro, aquela progressão é sempre interessante para você fazer na sua atividade. A outra, surgiu aquela dorzinha, passa um trabalho respiratório. Você pode expandir tanto o seu pulmão quanto a sua barriga para a gente trabalhar o diafragma, ok? Você inspira fundo, enche bem a barriga e depois você contrai tudo, contrai o abdômen e contrai até mesmo aqui em cima para curvar um pouquinho fechando a caixa torácica. Fez isso, expandiu de novo e depois voltou, é como se estivesse alongando o seu diafragma e melhorando o seu fluxo sanguíneo na barriga, ok? Cara, cinco vezes fazendo isso, até mesmo durante a atividade, só diminuir um pouquinho a intensidade durante a corrida, a dor vai sumir. Se isso acontecer com você, experimente essa técnica e depois volta aqui para contar se esse negócio não funcionou. Então, conseguiu perceber e pensar sobre a respiração durante a corrida? É, ela pode ser um fator limitante para a sua corrida, mas você tem que entender que a corrida é muito mais coisa. Não é apenas o fluxo do ar que você respira, mas sim como você aplica o seu movimento e como você vai progredir no seu treinamento. é muito mais coisa para que você flua na corrida e consiga aproveitar esse esporte tão maravilhoso que é correr. E se você quiser progredir nos seus treinos da melhor maneira possível, eu te convido a conhecer a nossa assessoria completa de treinos, o Clube Corrida Perfeita. Afinal, como já foi dito, saber respirar não é o único fator importante. Ter uma rotina de treinos preparada especialmente para você, intercalando exercícios de maior e de menor intensidade, é o que vai, de fato, te ajudar a evoluir nos seus treinos e resultados e tornar a corrida cada vez mais fácil do começo até o fim. Assim você melhora a sua resistência, o seu preparo e, consequentemente, respira com muito mais tranquilidade, ficando cada vez mais perto de atingir todos os seus objetivos nesse esporte. Tudo isso com prazer e conforto, longe de dores ou lesões. Então, clique agora no link que está aqui embaixo na descrição e conheça o Clube. Veja como vamos te ajudar com nossa metodologia, que é a referência no mercado, tendo ajudado milhares de corredores ao longo dos anos. Ah, e não esquece de baixar grátis o nosso app pra conhecer melhor o nosso método de treino e melhorar hoje mesmo a sua corrida com lições e exercícios que liberamos de graça. O link está aqui na descrição. Então, bora nessa? Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos! e bons treinos!